O que vai Efraú? Efraú também com o margenar de ATK News de Corsau. E nós de Awardingos News de Corsau quer felicitar a Efraú com mais tanto voto na Buneiro. Obrigado. Então também, nós disse Efraú, é insisto, bem e temporário, não tem bem aqui. De nada, não. Sempre não é Efraú sordo. Não, o que grita. A mim está me estava de uma surpresa, mas que eu vou ficar contento. Então, eu vou ficar apreciando e confiança com a Buneiro, então eu vou ficar trabalhando com a Buneiro. Sim, sim. Quando eu vou apremer a Efraú, ofta que estava de uma surpresa? Não, estava de Ef como surpresa, mas a primeira Efraú é a todos, não. A partir de daí eu me digitei um telefone e me explicá-me, diriguiguante a minha telefone, se eu já manda, um app, ou chamada. E me digam que está passando, só. Se eu fizer papéis, então eu vou ficar aqui. Eu me acho que é um papéis, só que é uma coisa, não está passando aqui, o meu papéis é uma coisa, eu vou ficar aqui para o meu papéis, e eu vou ficar aqui para a Fraú se pegar a nossa cara. Então eu vou ficar aqui para o meu papéis. Não é difícil de fazer o papéis. Certo. E depois, eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei gelatina. E agora eu não ganhei. Agora, foi uma boa surpresa. Sim. É. Eu peguei. A nossa próxima hora é a nossa volta. De parte de turno, o staff. O chate e o turismo. Que... Bece a frau para bem a troca. Não. Não. Ok. Vamo.